Você abre a torneira da sua casa e a água sair desse jeito, hein? Pensou, Raquel? Botou aquele vestidinho branco pra lavar? Olha como é que ficou, ó. Ó, parece a garapa, não parece, Diego? Olha lá, sucão de laranja. Aquela laranja meio passada. É o tamarindo do Chaves, essa é boa, hein? Olha lá, ó. É assim que o povo tá encarando. Abriu a torneira, tá saindo água barrenta. Mas por que disso, hein? E tem solução? A bronca é agora na tela do BG. O vídeo gravado pela moradora mostra a água barrenta, barrenta, jorrando do chuveiro. Olha só a cor do piso. Era branco, ficou marrom com tanta lama. Também não dá pra entrar na piscina. Olha só a cor. Beber água nesse calor só se for mineral, porque é a que sai da torneira. O Eduardo se mudou pra cá há menos de um ano e já perdeu as contas de quantas vezes passou por isso. A gente fica sem saber o que fazer, né? Porque eles não dão uma posição direta pra gente. Olha, minha esposa ficou uma hora e vinte. Passa pra um, passa pro outro, passa pro outro. A gente fica até desanimado, né? A Débora também é moradora do condomínio e sofre com a situação. Conforme existem obras na região, a gente acaba sendo afetado aqui também. Com água barrenta, falta de água. Quando a água vem, ela vem com muita pressão. Acaba estourando cano, estoura motor. Bem complicado. O condomínio fica aqui em Cambé e foi inaugurado há menos de 10 anos. Portanto, todas as casas foram construídas há pouco tempo. Mas a Sanepar alega que os problemas com a água barrenta começaram justamente nas casas novas. E a gente ligou e eles falaram assim, ó, você tem que procurar um técnico pra ver o que que tá acontecendo na casa, se tem vazamento. A gente explicou, falou, não, a casa é nova. Não tem como ter vazamento, não tem indício de vazamento, né? E não tem. É uma casa novinha. A síndica do condomínio diz que já tentou entrar em contato com a Sanepar para resolver o problema. Mas não conseguiu. Eu mesma tentei entrar, eu mesma, a falar com a Sanepar pelo telefone. Fiquei 59 minutos, cronometrei, quando deu uma hora, cai a ligação, você não consegue fazer uma reclamação na Sanepar. depois de mais de uma hora no telefone, aí na ouvidoria você não consegue registrar a reclamação, porque você não tem o protocolo do atendimento no 0800. Então, assim, o descaso é muito grande. Além da água suja, os moradores reclamam da conta, que fica cada vez mais cara. A nossa conta de água vinha em torno de 110, 120. Ela veio 220, entendeu? Então é um valor bem considerável. Após a denúncia da RIC TV, uma equipe da Sanepar foi até o condomínio para tentar identificar a origem do problema. Os moradores esperam que a situação se resolva de uma vez por todas. Sempre essa desculpa, essa demora, né? Todos os vizinhos têm reclamado. A gente tem muita reclamação no grupo do WhatsApp também. Hoje atrapalhou um pouco pelo horário, né? 18 horas, está todo mundo saindo do trabalho. Mas é muita reclamação. E faz tempo. E é muito descaso. O sentimento é esse, de abandono? Impotência, impotência. Bom, nós conversamos com a síndica agora há pouco, a nossa amiga Elricasa, produtora aqui da RIC TV, falou que a situação está normalizada. Depois que nós cobramos, a Sanepar foi até lá e resolveu. Mas os moradores temem que tenha sido algo paliativo. Tipo, resolveu só para o dia. E que depois possa voltar ao perigo. Se voltar, nos avise e a gente cobra de novo. E é o seguinte, recebi várias mensagens. Recebo todos os dias, principalmente no meu Instagram. Opa, nós estamos sem água aqui no bairro. Ou nós estamos sem luz aqui no bairro. Tem que ligar, meus amigos e minhas amigas. Primeiro, para a Sanepar, se é falta d'água. E se é falta de energia, ligar para a Coppel. Tem que ligar. Eu vou citar o meu exemplo. Domingo, faltou luz na rua da minha casa. Aí saiu todos os vizinhos lá na frente. Eu falei assim, alguém ligou na Coppel? Não, eu já tinha ligado. Eu liguei e você não fala nem com ninguém. Você fala com o robozinho lá. Mas pelo número do seu celular, eles falam, é a conta tal? Falei, é. Vai clicando 1. Digite 1, digite 2, digite não sei o quê. Porque aberto o protocolo, eles te mandam um SMS e você acompanha pelo SMS o andar da carruagem. Acabou a energia 9 da noite e voltou meia-noite. Nós ficamos esperando os técnicos da Coppel chegarem. O cara chegou lá, levantou um, tipo um pulsar assim. Tinha caído o disjuntor do transformador. Diz que por um excesso de carga, talvez por ar-condicionado ligado e tal. O cara rapidinho, em 30 segundos ele resolveu. Mas por quê? Porque alguém tinha ligado. Eu e um vizinho ligamos lá para a Coppel para registrar o protocolo. Então, quando é falta d'água, tem que ligar para a Sanepar. Não tem outro jeito. Você pode nos procurar, com certeza. Mas a Sanepar, sempre que a gente questiona, diz. Olha, não abriu nenhum protocolo. A gente não vai ficar sabendo que...